E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje estamos aqui para começar a busca pelo Ronaldo Fenômeno, meus amigos. Hoje a gente tá afim de trocar a cartinha do Douglas, chegar a um dos melhores atacantes do jogo, né, rapaziada? Infelizmente não é a sua versão de GR101, né, que seria muito bom ter aquele Ronaldo aqui pra gente, né, rapaziada? Mas a gente vai tentar buscar a versão dele de GR98, tá, rapaziada? Que tem de graça aqui no evento Hall das Lendas, tá? Vamos ver se a EA vai ser gente boa com a gente. Eu tenho apenas duas oportunidades pra gente tá buscando esse Ronaldo Fenômeno, que é o que eu tenho de pontos no momento, né? Mas com o passar do tempo, caso eu não consiga ganhar ele aqui agora, eu vou juntar bastante pontos, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Primeiro, 50 pontinhos aqui para embaralhar. Vamos ver aqui qual vai ser os três primeiros jogadores que vai aparecer, meu amigo. Aí é complicado, hein? Nossa senhora, rapaziada. Começamos bem demais, hein? Já deu até erro. Já deu até erro de recurso, cara. Aí é maravilhoso. Então, beleza, né, rapaziada? Depois do erro, estamos aqui novamente e bora tentar buscar esse Ronaldo, né, velho? Segunda chance que a gente vai ter aqui e bora ver se ele aparece, hein? Será que na segunda ele aparece? 98, 98, 98, 98? Vamos lá, tá carregando aqui as cartinhas. E não foi desta vez, meus amigos. Novamente, a cartinha do Escian, veio aqui também o Bear Cup e o Ramirez, tá? Infelizmente, nenhuma dessas cartas me interessa. E para a gente ir atrás do Ronaldo agora é só da próxima vez, beleza? Vamos aproveitar, então, que a gente está em busca do Ronaldo. E como o 98 gratuito não deu certo, vamos tentar ir em busca do outro, tá, rapaziada? Que é aquele de Gero 101, beleza? Vamos, então, gastar 3 mil joias nesse pack, né? Vamos aqui, então, gastado 3 mil joias. Bora ver se a sorte está em dia e se a gente tira aquele brasileiro aqui, hein, mano? Seria interessante porque brasileiro tem o Ronaldo, tem o Carlos Alberto e eu não sei qual outro brasileiro tem, hein? Então, vamos lá. Quem sabe aparece Brasil? Hum, Espanha, lateral direito do Atlético de Bilbao. Aí não é legal, né? Jogador de Marcos de Gero 96, rapaziada. É um jogador bem mediano, não vale tanto assim. E esse jogador, né, rapaziada, eu vou mandar ele diretamente na troca que a gente tem aqui de jogador 94 a 101 para tentar ainda buscar o fenômeno, tá? Temos aqui, então, o fenômeno. Ah, tem o Ramirez também, né, rapaziada? Agora que eu estou analisando bem aqui, também tem o Ramirez de brasileiro, entre outros jogadores aqui. E bora tentar a sorte, cara. Eu vi que percebi que parece que o Carlos Alberto não está nesse pé aqui, hein? Aí é um pouco triste, mas vamos para frente, ó. Vamos fazer essa troca de já 94 a 101 para quem sabe agora vinha a cartinha do Ronaldo fenômeno, hein, mano? Seria muito bom se viesse brasileiro, Doniê. Manda Brasil para a gente, Doniê. Vamos lá, quem sabe agora Brasil? Hum, Inglaterra, MC, é o Henderson, né? É o Henderson 97, rapaziada. Ah, mano, fala que pelo menos vinha o 96 junto. Nossa Senhora, velho, nem 96 junto veio nessa brincadeira, hein? Vamos ter que mandar o Henderson aqui na troca, né? Já que ele é um jogador de 97, já manda ele aqui. Vou mandar também o Rice, será que eu mando? Acho que eu não vou mandar o Rice, não, rapaziada. Já é 98 nessa troca aqui, eu acho que é demais, né? Mesmo eu tendo bastante 98, eu acho que não compensa. Acho que eu vou mandar o Ginola, né? Já que eu já tenho o Rafael Leão e não pretendo tirar ele, o Ginola é uma ótima cartinha, só que infelizmente não tem muito que eu tá fazendo com a carta dele, já que o Rafael Leão tá fazendo um belíssimo trabalho pelo elenco. Então tá aí, então, mais 800 tokens do evento Prorrogação. Estamos ali, então, com um total do quê? Uns 2.700? Eu preciso de exatamente 3.000 tokens pra conseguir abrir aquele pack do Top 50, né, rapaziada? São 6.000, na realidade, né? E a gente vai poder tentar a sorte de ganhar uma carta milionária ou bilionária no mercado, né? Como tá bem lento ali, vamos deixar quieto, rapaziada. E agora, mano, eu tô pensando fazer o quê? Vamos tá testando o Ronaldo? Eu queria muito testar a cartinha dele, cara, e como infelizmente a gente não teve a sorte de tá ganhando ele em algum dos packs, nossa, se bem que a carta dele é bilionária, né, meu amigo? Rapaz, cartinha bem barata, hein, rapaziada? Quem tá querendo o Ronaldo aí, tá bem no custo-benefício, meu amigo. Rapaziada, acabei notando um negócio que eu não tinha prestado atenção, cara, é pela questão do Ronaldo Fenômeno. Pelo jeito, o Ronaldo Fenômeno já é 98, só é possível resgatar via evento, tá? Que eu tava vendo que no mercado não existe este Ronaldo, cara. Que doideira, hein, rapaziada? Não tava ligado sobre esse quesito, mas, então, já que a gente tá em busca do Ronaldo mesmo, vamos aproveitar pra fazer uma meio que loucura aqui e vou tentar a sorte nos packzinhos que tem, rapaziada. Aquele packzinho lá que pede jogador 9,4 pra tá ganhando 9,4 a 101 do evento, vou tentar a sorte com força naquele evento, naquele packzinho, e bora ver no que vai dar, tá? Vou ver exatamente aqui os preços de tudo, comprar aqui as melhores cartas possíveis, tá, rapaziada? pra tá fazendo aqui a troca, e eu volto com vocês quando todas as cartas estiverem aqui na minha ordem. Beleza, rapaziada? Pelo entretenimento, acabei de gastar praticamente 140 milhões de coins, mas pelo entretenimento a gente vai tentar a sorte naqueles packzinhos, beleza? Comprei um total de 22 cartas, algumas cartas de GR94, outras de GR90, deu aqui o total então de 140 milhões e 120 mil moedas, tá, rapaziada? Pra essas 22 cartas que a gente tem, e vamos tentar a sorte naquela troca pra ver se vai vir ou não a lenda Ronaldo Fenômeno, hein, meus amigos? Será que a sorte vai aparecer pra gente? Eu espero que sim, né? Tamo aqui pra buscar essa sorte aí, beleza? Então vamos lá começar a brincadeira, e vou ter que selecionar os jogadores pela questão de eu não querer utilizar jogador errado aqui, e acabar mandando uma carta que eu não quero, beleza? Então vamos lá, mano, em busca desse brasileiro maravilhoso Ronaldo Fenômeno, primeira troca aqui que a gente tem depois de eu ter feito a compra, vamos ver se aparece essa cartinha, hein? Olha lá, packzinha aberto com sucesso, vamos ver aqui, Brasil! Hum, holandês, volante, é o hiker? Hum, não é não, hein? Não é não, hein, meu querido? É a cartinha desse mano aí que não vale de nada, hein? Por enquanto, só prejuízo, não foi tão legal, mas bora continuar, né, meu amigo? Ainda tem bastante cartas pra gente tentar a sorte aqui, ó. Coloca aqui essas cartas repetidas, show de bola, e agora vamos pro segundo pack de 4 packs que a gente vai abrir aqui, né? Se 4 packs meio que custou 140 milhões, dividindo assim, velho, vai dar em torno de uns 33, mais ou menos, né, milhões pra cada packzinho que a gente tá abrindo, hein, rapaziada? E olha o Crota, zagueiro, Givardjol, nem há um Givardjol, hein, mano? Cartinha aleatória aí, novamente, o Vida já era 95, cara, nem 96 tá vindo, né? Aí é complicado, né, ei? Pelo menos o 96 pra dar uma salvada no outro evento ali, já ajuda um pouco, né? Mas por enquanto, mano, só decepção, hein? Cê tá doido, meu amigo! Mas vamos lá, velho, coloca aqui as outras cartinhas, mais 5 dessa aqui, e bora então para o terceiro packzinho, por favor, pelo menos 96, ei! Pelo menos 96 pra compensar essa loucura que eu tô fazendo, são 140 milhões de coins e esportes, faz a boa pra gente nesse momento, olha lá, Brasil! Hum, já não é legal, hein, atacante, poderia ser o Haaland, mas não é o Haaland, é a cartinha do... Ô, louco! Já tome ele, meu amigo! Caraca, velho, gera 97... Ô, louco! Vem o Câmbio também, mano! Ganhamos duas cartinhas, tá, rapaziada? Hero e também um ídolo, cara. Mano, show de bola, hein, velho? Pelo menos deu aquela boa salvada, né? São duas cartas que dá pra mandar lá no outro evento, né? Então tá show de bola, né, mano? E ainda temos a última chance de tentar buscar a cartinha do fenômeno, hein, velho? Vamos lá, então. Jogadores 94 confirmado, jogadores 90 confirmado, e agora falta só os de Ger 85, né, cara? Tudo no limite, cara. Tudo altamente calculado aqui, e bora ver se a gente busca brasileiro, hein? Já ganhamos dois jogadores e ídolos, né? No caso, um Hero e um ídolo, e vamos ver agora, hein, na última. Quem sabe na bola parada? Olha lá, Donniei. Vai querer mandar brasileiro. É brasileiro, vamos Brasil! Hum, Inglaterra, lateral direito, do Crystal Palace, e a cartinha do... Nossa, Ger 94, e duas cartinhas desta lenda aí, hein, meu amigo? Que que é isso, rapaziada? Mas tá aí, ó. Formamos, então, um total de oito... Temos oito jogadores, né, deste evento, e dois ídolos pra gente estar mandando ali nas escolhas diárias do... Depois do reset das vinte e duas horas, né, rapaziada? É... Não tivemos tanta sorte, né? Queria buscar a cartinha do Ronaldo, mas quem sabe nas próximas chances que eu tiver, a cartinha dele pode acabar aparecendo, hein, velho? A cartinha 101 é a que mais chama atenção, mas a 98 até que vai fazer um... Um bom quebra... Quebra alguma coisa, né? Porque o Dalglish é uma cartinha top, mas... Tá chegando o seu limite já, né, rapaziada? O tempo passa pro nosso manuzinho Dalglish. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá, mano? Se vocês curtiram, já sabe, deixa aqui likezão que me ajuda bastante. Se for novo no canal, sim, tá muito bem-vindo. Já se inscreve aí. É nóis. Tamo junto. Valeu e... Fui!